Daily Yelts 6 milhões de Dark Steel Por dia essa porra dá 6 milhões de Dark Steel O que é que eu faço com 6 milhões de Dark Steel? É isso aqui, ó 1 3 5 7 Isso aqui, ó, isso aqui que dá por dia, ó Já ganhei, eu tô ganhando mais do que a DTM inteira tá ganhando, ó Pum Eu ganhei mais do que a DTM inteira, irmão Eu ganhei mais do que a DTM inteira Entendeu? A DTM inteira do 31 Que tá todos os Megazorg junto Eu ganhei mais que eles agora Cavalo 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 Cavalo